Olá, tudo bem com vocês? Decidi fazer mais um vídeo falando não tente ser o que você não é. Isso provoca um grande estrago. Se você tenta fazer as coisas só para agradar as pessoas, uma hora você acaba se perdendo, você acaba não se reconhecendo mais, você perde a sua identidade. Assim, não é também para magoar as pessoas, xingar as pessoas, desrespeitar as pessoas, você tem que ter bom senso, mas também não finja que você não é, porque senão você vai perder a sua identidade, em algum momento você mesmo vai ficar perdido, vai demorar um tempo para você voltar ao normal, por assumir uma nova identidade. Isso faz muito mal para a cabeça. Entenderam, gente? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clique no botão joinha e clique no botão inscreva-se. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau!